A vacina contra coqueluche já está sendo ofertada nas unidades básicas de saúde dos bairros e na sala de vacina central de Pato Branco. Neste momento estão sendo imunizados profissionais da saúde e da educação. Nós recebemos um alerta do estado em relação a quantidade de casos de coqueluche, tanto no estado do Paraná quanto no Brasil. E a ação, ela está convidando então os profissionais da área da saúde que trabalham diretamente com as crianças até 4 anos. E também os professores ou trabalhadores da educação que trabalhem com as crianças nessa faixa etária. Então até 4 anos de idade. Gestantes e mães com crianças pequenas também devem levar seus filhos para serem vacinados. As gestantes durante o pré-natal, a partir de 20 semanas de gestação, elas já recebem a vacina DTPA, que ela tem o componente da pertussis, que protege justamente contra coqueluche. A intenção dessa vacinação é proteger a criança ali do nascimento, quando ela nasce, que ela já tem os anticorpos para ter essa proteção da coqueluche. Ao nascer e após ali o nascimento, ela vai fazer as vacinas do calendário. A partir de dois meses de idade, ela já recebe a vacina PENTA, a PENTA valente, que vai proteger ela também da coqueluche. Então vai receber com dois, quatro e seis meses. E depois ela vai fazer reforços com a DTP, quando ela tiver um aninho e três e quatro anos. Então ela recebe todas essas doses, né, para conseguir garantir que ela tem uma imunidade para coqueluche. Não só coqueluche, outras doenças também. As vacinas são administradas nas unidades básicas de saúde dos bairros e também na sala de vacina central, que fica localizada na rua Paraná, em frente ao Hospital do Câncer, com atendimento das sete e meia da manhã até cinco e meia da tarde. E na primeira quarta-feira do mês, o atendimento é estendido até oito horas da noite. Luciane Bergamin, coordenadora da sala de vacina central de Pato Branco, esclarece sobre o que é a coqueluche e os motivos para a prevenção por meio da vacinação. A coqueluche é uma doença transmissível, ela é causada por uma bactéria e dentro dos sintomas mais comuns dela é tosse, tosse seca, coriza, mal-estar geral. Então, nas crianças, os sintomas se agravam mais em virtude da imunidade da criança e aí ela começa com as tosses cada vez mais intensas e leva à hospitalização e pode levar à morte.